Discussão, em votação o substitutivo 1 barra 2018, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Peço a palavra, declarar um voto. Encerrado. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, o substitutivo 1 barra 2018 foi aprovado por maioria, votando contrariamente os vereadores Elisandro Fiuza e Tibiri Samaineri e as ausências dos vereadores Zé de Carlos e Paula Iores. A aprovação foi em primeiro turno, dentro de 15 dias nós estaremos apreciando então em segundo turno esse projeto. Está encerrada a ordem do dia, encerrada a sessão, agradecendo a proteção de Deus. Muito bom dia a todos.